Olá pessoal, eu me chamo Larissa, sou professora de física do pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do pré-ENEM na cor magenta, um casaco numa cor vinho, um pouco berinjela e uso óculos. Então a nossa aula de hoje é intitulada comportamento térmico dos gases. Lembrando que vocês podem entrar em contato diretamente comigo, mas aqui também a gente tem um QR Code, onde vocês conseguem também encontrar todas as nossas aulas disponíveis e aulas anteriores também. Inclusive, às vezes eu acabo fazendo alguma referência a aulas que já aconteceram. Bom, então para começar esse assunto, comportamento térmico dos gases, um acontecimento histórico foi bem importante, que se deu a partir disso, de observar o comportamento dos gases, foi a Revolução Industrial, que aconteceu mais ou menos no final dos anos 1700. E aqui a gente tem uma imagem onde a gente consegue visualizar as primeiras fábricas que a gente tinha, as indústrias, com vários maquinários, máquinas grandes, onde conseguiu-se substituir a mão de obra, que era manual, para uma mão de obra mais técnica, mais de máquinas. Então a economia passou da força manual para indústrias, ser substituída por indústrias e por máquinas. Houve então a mecanização principalmente das indústrias testes, que tinha bastante na época. Houve o desenvolvimento de técnicas mais avançadas na produção do ferro. Aumento do uso de carvão, justamente porque a gente está falando de térmica, máquinas. Essas máquinas, principalmente, elas eram térmicas, porque nesse tempo a gente ainda não tinha muita questão da eletricidade. Então a gente precisava de alguma força que movesse essas máquinas. Mas a gente tem que pensar também nas consequências dessa industrialização que a gente teve, da Revolução Industrial. Se a gente observar nessa imagem aqui de baixo, a gente vê o quê? Muita fumaça saindo aqui dessas torres. E a gente vê isso até hoje. E isso acaba sendo muito poluente para o nosso meio ambiente. Então a gente sempre tem que pensar no benefício que a gente tem, mas também o custo que a gente está pagando para esse benefício. Então, sempre que a gente puder consumir energias renováveis. Hoje a gente tem as usinas termoelétricas, mas a gente usa elas só em grande necessidade. Geralmente a gente usa a hidrelétrica, que é uma energia mais limpa, e não termoelétrica, que é uma energia que a gente vai descobrir, porque ela não é considerada uma energia limpa. Bom, então, mais especificamente sobre o comportamento térmico dos gases. Ele relaciona o movimento dos átomos com o volume, a pressão e a temperatura de um gás. Lá no início, quando a gente começou a falar de termodinâmica, a gente falou que na termodinâmica a gente consegue deduzir, simplificar uma certa substância, falando, então, o volume, a pressão e a temperatura. Aqui a gente tem o que era o volume, a pressão e a temperatura, que a gente já conversou em outras aulas. Então, o volume é o espaço que ele ocupa. A pressão vai estar relacionada, então, com quantas colisões a gente tem dentro de um determinado recipiente, colisões de partículas, dos átomos, das moléculas. Então, quanto maior a colisão, mais colisão, maior vai ser a pressão. A temperatura também, que a gente teve uma aula somente sobre calor e temperatura. Aqui está relacionada com a energia cinética dos átomos. Quanto maior a energia cinética de movimento, maior vai ser a temperatura desse corpo. Então, o gás, ele sofre transformação de estado termodinâmico, a gente diz assim. E tem que tomar cuidado, porque essa transformação de estado que a gente está falando aqui, ela é diferente de estado físico. A gente falou em outra aula também sobre a mudança de estado físico da matéria, mas aqui a gente só está falando de um estado termodinâmico, é mais simples. A gente não consegue observar, por exemplo, o gás se tornar líquido. Não é isso que a gente quer dizer aqui. E quando apenas duas dessas variáveis se modificam? Isso já acontece. As variáveis que eu estou falando, é volume, pressão e temperatura. É importante também a gente entender o que são os gases ideais. Gases ideais, primeira coisa importante, eles são ideais. Eles são uma simplificação, uma idealização. Mas a gente consegue muito aproximar os gases que a gente tem, os gases reais, em algumas situações de laboratório, principalmente, a esses gases que a gente chama de ideais. Então, as moléculas constituintes desse gás encontram-se em movimento contínuo e desordenado. Há choques constantes entre as moléculas e as paredes do recipiente, que são perfeitamente elásticos, não havendo perda de energia mecânica pelo sistema. Isso é importante. Então, a energia dentro desse recipiente vai se conservar. Não existe atração entre as moléculas, o que, na realidade, é bem difícil de acontecer. Quer dizer que elas têm que estar bem distantes entre si. O volume das moléculas é desprezível quando comparado ao volume total do gás. Quer dizer que a gente tem pouquíssimas moléculas ali dentro daquele gás. Quer dizer que esse gás está bem disperso. Isso a gente chama, então, de um gás ideal. E a gente tem a lei dos gases ideais, ou também conhecida como lei geral dos gases. Tem esses dois nomes. Aqui a gente fala, pressão multiplicado pelo volume igual a N. Esse N é o número de mols. Vocês já viram bastante em química a questão do mols. Mas o que quer dizer o mols? Isso quer dizer uma certa quantidade de matéria. Quanto mais mols a gente tem, mais matéria a gente vai ter. A gente pode associar dessa forma. R. Esse R é uma constante dos gases ideais que a gente chama. É um valor fixo. 8,31 joules por mol multiplicado por Kelvin. Isso é um valor fixo, não é tão importante para a gente. E, por último, a temperatura. Mas o que é importante a gente observar na lei dos gases ideais? É como essas três variáveis aqui, essa, esta e a temperatura, se relacionam entre si. Porque esses dois valores aqui, de uma certa forma, eles vão ser fixos. Claro que esse aqui depende da quantidade de matéria. Mas esses três aqui são os que vão variar. Então, a gente precisa pensar na relação entre esses três. Aqui eu já deixei destacado. Bom, então a gente tem uma igualdade aqui. O que a gente faz? Quando a gente tem uma igualdade, a gente sabe que o que tem deste lado aqui vai ser proporcional ao que tem deste outro lado aqui. O que isso quer dizer? Se eu aumento algum desses valores aqui, deste lado, eu vou ter também um aumento deste lado aqui. Se eu diminuo, vai acontecer a mesma coisa. Também diminui. Então, o que eu posso dizer? Que P multiplicado por V, pressão multiplicado por volume, é proporcional. Esse é o símbolo de proporcional pela temperatura. Só que eu posso dizer também os dois separados. Aqui eu coloquei os dois juntos. Mas, isoladamente, também acontece o mesmo. P proporcional a T e V proporcional a T. E, por último, isso é bem importante. P e V, como que eles se relacionam? Agora, tem uma diferença. Eles são o que a gente chama de inversamente proporcionais. Porque a gente tem o V aqui embaixo. Ele vai estar em uma divisão. Porque a gente estaria olhando somente para a relação dos dois. Se a gente reorganizar essa equação aqui, a gente chega, então, que o P, de certa forma, ele vai estar sendo proporcional a 1 sobre V. Isso quer dizer que, se eu aumento P, o V diminui. Então, inversamente proporcionais. Como aqui acontece que eles são proporcionais. Se eu aumento 1, o outro aumenta. Aqui, se eu aumento 1, o outro diminui. E vice-versa. Bom, trabalho numa transformação gasosa. A gente já falou de trabalho. De uma forma mais da mecânica. Agora, a gente está entrando na termodinâmica. Então, aqui a gente tem um certo gás. Aqui simboliza a nossa pressão. Aqui a temperatura. E aqui seria a pressão. Que é a força que está sendo exercida em cima desse gás. Se eu, então, coloco uma chama aqui, quer dizer que eu estou transferindo calor para esse gás aqui. O que acontece? Depois de um certo tempo, ele já está começando a aumentar o volume dele. Vejam que houve, então, uma variação aqui de volume. Que é essa distância que a gente coloca aqui. A pressão, ela continuou a mesma. Variou só o volume aqui. E, claro, a temperatura. Porque a gente adicionou calor a esse sistema aqui. Então, como eu falei. Trabalho. Vocês podem assistir, então, na aula 8 de Física. Relembrar. Pressão também. Conceitos que a gente está usando bastante na aula 9 de Física. Então, trabalho é força multiplicado pela distância. E aqui também a gente consegue dizer que a força, saindo desta relação, a gente consegue passar, então, esta força, deixar ela sozinha. A gente passa esse A multiplicando para o outro lado. Então, fica força igual a pressão multiplicado pela área. Por que eu fiz isso, gente? Porque eu quero colocar este F aqui no lugar desse F aqui. E aí, o que acontece? Eu tenho pressão multiplicado por uma área, multiplicado por uma distância. O que é o volume, gente? São três dimensões. E aqui, área, duas dimensões, multiplicada por mais uma dimensão. Isso vai dar três. Então, quer dizer que eu posso substituir esta área multiplicada pela distância pelo volume. Então, como que fica o meu volume aqui? Aí, eu volto para a relação do trabalho. Eu vou ter, então, a pressão aqui em cima multiplicado por uma variação de volume, que eu tirei deste valor aqui. E no final, a gente pode dizer, então, que o trabalho é igual à pressão multiplicado pelo volume final menos o volume inicial, porque é uma variação. Então, essa é a definição mais comum do trabalho que a gente usa, essa que está destacada aqui, mais simplificada. Bom, primeira lei da termodinâmica. A gente vai continuar evoluindo para chegar no nosso objetivo final. Quando a lei da conservação da energia é estendida para incluir o calor, passamos a chamá-la de primeira lei da termodinâmica. Bom, o que é a lei da conservação da energia? A energia não pode ser criada ou destruída. Pode apenas ser transformada de uma forma para a outra, com sua quantidade total permanecendo constante. Então, aqui a gente tem só uma modificação dessa lei da conservação. Então, a lei da termodinâmica vai estar justamente relacionada ao calor. Então, quando flui calor para um sistema ou para fora dele, o sistema ganha ou perde uma quantidade de energia que é igual a esse calor que foi transferido. Calma que aqui ficou um pouquinho complicado da gente entender. Mas a gente consegue, de uma certa forma, simplificar a lei da termodinâmica para essa relação que a gente está vendo aqui. Variação da energia interna, que a gente já falou em outra aula também, igual ao Q, que é calor, menos este T aqui, que é o trabalho. Às vezes, esse T aqui também aparece como sendo W. É bem comum. E a gente consegue, então, tirar essa relação. Se a gente faz uma certa modificação, a gente chega nessa daqui. Se eu passar este trabalho aqui, ele está diminuindo. Se eu passo ele somando para o outro lado, eu vou ter essa relação aqui que vai estar em função do calor. Lembrando que a energia interna, eu coloquei aqui para a gente relembrar, é a soma de todas as energias das moléculas no interior de uma substância. Porque acaba não sendo somente calor a energia cinética que a gente tem. Existem outras também que estão envolvidas ali. Então, quando fornecemos calor a um sistema, parte dessa energia pode ser transformada em trabalho, fazendo o gás expandir, e a outra parte é absorvida e convertida em energia interna. Então, é justamente essa definição que está aqui. Se eu coloco calor em um sistema, parte dele vai ser transformada em trabalho, mas a outra parte desse calor vai para a energia interna, que é o que já existe dentro daquele material, a energia interna. Bom, agora a gente vai falar de algumas transformações que podem acontecer nos gases. A primeira delas, então, é a transformação isotérmica. A temperatura permanece constante e variam somente a pressão e o volume do gás. Calma, como a gente vai associar esse nome com o que está acontecendo aqui? Prestem atenção, a gente tem a primeira coisa, iso. Iso é um termo que vocês já viram nas aulas de química. Vocês têm lá os isótopos. Agora eu não me lembro exatamente, mas vocês já usam esse termo aqui lá em química. Eu sei que vocês já tiveram uma aula sobre isso. Iso significa igual. Então, sempre que a gente vê o iso, quer dizer igual. E térmica, a gente está relacionando a temperatura. Então, a temperatura vai permanecer constante, igual. Por isso que é isotérmica. E varia somente a pressão e o volume do gás. Bom, como que isso acontece? Um exemplo a gente tem aqui. É um certo gás confinado dentro desse recipiente. A gente tem de novo aqui a pressão. Isso simboliza uma pressão. Juntamente com esse peso aqui em cima, fazendo uma pressão em cima desse gás. A gente tem as moléculas do gás aqui. A gente tem uma chama, quer dizer que a gente está fornecendo calor para esse gás. E aqui a temperatura. Bom, a temperatura vai permanecer constante. O que tem que acontecer para a temperatura permanecer constante? A gente vai ter o quê? Uma modificação na pressão. Essa pressão vai diminuir. Por quê? Vejam que aqui eu tinha o peso. Aqui eu não tenho mais. Eu tirei. Então, a pressão diminuiu nesse gás aqui. Só que o que acontece com o volume? Ele aumenta. Por quê? Lembrem que volume é sempre inversamente proporcional à pressão. Então, se a minha pressão diminuiu, o meu volume aumenta. E pode acontecer o contrário também. A única coisa que é importante aqui é observar que a nossa temperatura inicial vai ser igual à temperatura final. Porque é uma transformação isotérmica. Aqui a gente consegue fazer um gráfico, que a gente chama de gráfico PV. Ele é bem comum. Aparece bastante nas questões do Enem também, algumas. E quando a gente tem uma transformação isotérmica, o gráfico acaba sendo dessa maneira aqui. E a gente chama essa curva de isoterma. E, claro, aqui eu coloquei temperatura inicial e temperatura final. Mas é importante lembrar que essas temperaturas são iguais. Não há aqui uma variação de temperatura. Por isso que eu coloquei aqui no final. T, temperatura constante. P inicial multiplicado por V inicial vai ser igual a P final multiplicado por V final. Claro que esses valores aqui dentro são diferentes, mas o resultado vai ser uma temperatura constante de mesmo valor. Aqui também a gente consegue analisar, olhando a primeira lei da termodinâmica, aquela relação que a gente usou. Energia interna igual a calor menos trabalho. O que está acontecendo aqui nesse processo? Como eu falei para vocês, a temperatura não varia. Então, tem variação da temperatura igual a zero. E se eu tenho uma variação de temperatura igual a zero, a minha energia interna é igual a zero. Uma coisa vai implicar na outra. Se eu tenho essa energia interna igual a zero, eu posso colocar, substituir aqui na fórmula. Eu vou chegar a zero igual a Q menos T. E no fim, eu posso passar um dos dois, o Q para lá, ou o T, enfim. Eu vou chegar na relação que calor é igual a trabalho. Na transformação isotérmica. Agora, a transformação isobárica. De novo, iso igual bárica. O que lembra bárica? Talvez isso não seja tão fácil de lembrar para quem não conhece. Mas a gente tem o barômetro, que é um medidor de pressão. Por isso que é bárica. Então, nesse processo aqui, nessa transformação, a pressão permanece constante. Agora, a gente tinha antes a temperatura, agora a gente tem a pressão. E a variação da temperatura e do volume. Então, de novo, aquela situação. Temos uma pressão aqui. Temos um determinado volume e temos uma temperatura. Quando a gente passa para cá, o que aconteceu aqui? Vai haver um aumento de temperatura. Porque a gente agora adicionou mais calor nesse sistema. Vejam que a pressão continua a mesma, porque a gente tem aqui o mesmo peso em cima. Mas houve, então, um aumento de volume e de temperatura. Mas vejam que a pressão, que é simbolizada por esse peso em cima e esses relógios aqui marcando, ela vai ser igual. De novo, a gente pode fazer um gráfico mostrando o que está acontecendo aqui. Pressão constante. Esse é o gráfico da pressão pelo volume. Minha pressão vai permanecer igual, tanto no volume inicial quanto no volume final. Por isso que ele fica essa reta aqui, constante. É interessante observar que mesmo que a gente tenha aqui uma transformação isobárica, a gente ainda consegue observar as exotermas. Mas nem sempre elas vão aparecer. Isso aqui foi só uma observação que eu fiz. Então, pressão constante. Agora, analisando em relação à primeira lei da termodinâmica, de novo. Variação da energia interna é igual a calor menos trabalho. Neste caso aqui, gente, a gente não consegue simplificar essa relação. Porque a gente tem a pressão, apesar dela permanecer constante, vejam que aqui o que importa é somente a pressão. Não existe uma variação aqui para a gente analisar. E uma variação de volume, que acontece realmente. Então, essa aqui, a transformação isobárica é a única que a gente não consegue simplificar em relação à primeira lei. Então, ela continua exatamente igual. Por causa do trabalho ali. E, claro, está sendo adicionado calor a esse sistema que não é igual a zero. E a terceira, mais importante que a gente vai conversar hoje, é a transformação isométrica. Ela também é conhecida como isovolumétrica. Tem esses dois nomes aqui. Quando a gente lembra de métrica, volumétrica, o que vai permanecer constante dessa vez? O volume. E a gente vai ter uma variação de pressão e temperatura. Então, a gente observa nas duas imagens aqui, nos dois processos, a gente tem o que é o volume? Exatamente igual, permanecer a mesma altura aqui. Vejam que houve um aumento de pressão, porque aqui eu tenho dois pesos. E houve também aumento de temperatura, porque eu adicionei outra chama. Então, minha temperatura final, ela vai ser maior que a temperatura inicial. E a pressão também vai ser diferente. De novo, mais o gráfico para a gente observar. Vejam que agora o volume é constante. Então, a gente vai ter essa linha aqui. De novo, constante. Variação, pressão inicial e pressão final. Lembrando que, claro, aqui a gente está analisando pressão e volume. E a questão ali da primeira lei, a gente tem aqui. Variação da energia interna igual a calor menos trabalho, como a gente já falou. O trabalho é pressão multiplicada pela variação do volume. O que acontece aqui? Então, a gente pode substituir direto aqui, na variação da energia interna. Calor menos, coloca direto o trabalho aqui. O que acontece aqui no volume, gente? O volume fica igual, ele não varia. Então, a variação do meu volume é zero. O que vai acontecer aqui? Esse termo todo aqui, ele vai sumir, ele vai ser zero. Então, a gente acaba não tendo trabalho. O trabalho é igual a zero. Então, a gente vai ter a variação da energia interna igual a calor. Uma coisa importante para reforçar sobre essas transformações, e principalmente essa análise aqui da primeira lei que eu fiz. Se você tem um bom entendimento sobre a primeira lei, como ela funciona, e essas outras subpartes aqui, você não precisa decorar essas coisas. Elas vêm quando você realmente conhece, entende o que está acontecendo em cada processo. Porque a gente sabe que na isométrica, a gente vai ter o volume constante. Na isobárica, pressão constante. E na iso... Na primeira que a gente falou, vai ser a temperatura isotérmica. Vai ser a temperatura constante. Fugiu o nome. A gente tem também a transformação adiabática, que é onde o sistema é isolado termicamente. Ou seja, não troca calor com o ambiente. Sendo, então, o seu calor, Q igual a zero. E aí a gente tem um desenho aqui do gráfico, muito parecido com a isotérmica que a gente falou no início. Só que, vejam que, na verdade, a gente tem duas isotermas aqui. Então, são temperaturas diferentes. São temperaturas diferentes. E aí a gente faz a análise da primeira lei. Já está dizendo aqui que o nosso calor é zero. A gente coloca aqui zero. E aí a gente vai ter que, nesse caso, a variação da energia interna é igual ao trabalho negativo. E, por último, então, a transformação cíclica, que ocorre quando uma massa gasosa partindo de um estado inicial sofre uma série de transformações e retorna ao seu estado inicial. Esse aqui é só um exemplo, gente, de gráfico de uma transformação cíclica. Ela pode acontecer de outras formas. O que acontece nesse processo? A gente tem a variação da energia interna como sendo zero. E o que acontece? A gente coloca esse zero aqui no lugar da variação da energia interna e consegue chegar a que o calor é igual ao trabalho. E é basicamente isso aqui. A gente sai de um estado A, chega no estado B, parte para um estado C e depois para o D. E aqui a gente consegue visualizar as relações entre as variáveis relacionadas. E aqui também a gente consegue observar qual é o processo que está acontecendo, qual a transformação, que a gente estava conversando antes, acontece em cada passagem. Aqui de A para B a gente tem a expansão isobárica, de B para C, transformação isométrica, de C para D, compressão isobárica, e de D para transformação isométrica também. Certo, pessoal? Por hoje a gente fica por aqui. Espero vocês nas próximas aulas. Partiu passar. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto